Olá pessoal, hoje vamos trazer uma ótima dica, principalmente para você que gosta de manga. Antes de começarmos não esqueça de se inscrever e ativar o sino para receber nossas dicas. Que a manga é uma fruta doce, saborosa e típica de países tropicais você já sabe. A novidade para quem gosta de usá-la como complemento para saladas e refeições salgadas, ou mesmo de comer na sobremesa, é que ela traz um benefício importante para o corpo. A alta quantidade de polifenóis pode reduzir a pressão arterial e proteger a saúde cardiovascular das mulheres. É o que indica um estudo da Universidade da Califórnia em Davis, Estados Unidos. A manga deixa os vasos sanguíneos relaxados, o que consequentemente baixa a pressão em até duas horas após o consumo. De acordo com o trabalho, basta comer duas porções da fruta diariamente para prevenir doenças do coração. A investigação foi feita com 24 mulheres na fase pós-menopausa. Elas consumiram diariamente 330 gramas, cerca de duas xícaras, de manga taúfo, variedade com mais polifenóis, por 14 dias, enquanto mediam a frequência cardíaca, pressão arterial e respiração. Os resultados foram comparados a exames dos 13 dias seguintes, nos quais as voluntárias voltaram a comer normalmente, excluindo a manga da dieta. Ajuda para diminuir gases. Outra vantagem da manga é a redução dos gases intestinais. Pesquisadores descobriram que a ingestão pode diminuir a quantidade de gás metano proveniente da fermentação de alimentos no intestino e a sensação de estufamento. As descobertas podem até diminuir o preconceito que algumas pessoas têm com a fruta. Apesar de ser calórica, são 60 calorias em 100 gramas, se ingerida em porções pequenas, você só tem a ganhar. Agora que vocês já sabem, desses benefícios da manga, vamos consumi-las ainda mais. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Muita saúde a todos, e até a próxima.